Olá, está começando o RTV Esporte de hoje. O time brasileiro de handebol feminino perdeu para a Holanda no jogo de ontem, nas Olimpíadas de Paris. Com o placar de 31 a 24, a seleção brasileira caiu para a quinta colocação. Agora, o time precisa vencer a Angola no sábado para continuar na disputa. No futebol feminino dos Jogos de Paris, o Brasil perdeu para a Espanha por 2 a 0. Porém, com a desclassificação da Austrália, a seleção brasileira garantiu vaga nas quartas de finais e enfrenta a França em jogo marcado para este sábado, 3 de agosto. O Flamengo venceu o Palmeiras na noite de ontem. O placar de 2 a 0 foi graças aos gols de Pedro e Luiz Araújo. A partida foi válida pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil e deu vantagem interessante ao rubro negro. Esse foi o RTV Esporte de hoje. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!